Olha o peixe, peixe bom, correu para cá, agora vou ver se tem um outro ali do lado dele para encerrar essa pescaria com chave de ouro, aí peguei, outro bonito, mesmo maisíssima espécie, aí você vai dizer, não, mas ruim a paca, uma boa parte dos peixes, uma boa variedade dos peixes, espécie do sucunaré, a maior parte das espécies, ela tem essa coloração paca, quando o peixe não está acasalando, não é tão grande, Por que a cor é diferente? Porque esse aqui está encardumado e não está acasalando, esse como vocês podem ver é um macho que precisa estar bonitão, colorido para chamar a atenção da fêmea e depois que ele desovar ele precisa que o predador saiba que ele está por perto para não comer a filhotagem dele, tá certo?